Calma, família, calma. Mão aqui. Nossa, galera. Vai, Renaldinho. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E eu tô trazendo pra vocês a parte 2 de um dos jogos mais assustadores de todos. Lançaram a parte 2 do Pop Playtime, o jogo que ficou famoso por causa do monstro Ugi Ugi. Se você não viu a parte 1, antes de mais nada, clica no card que tá aparecendo aqui na tela e assiste a primeira parte. Eu tô com medo. Eu tinha parado de jogar no primeiro vídeo porque eu realmente tava com medo. Eu tava numa parte muito difícil porque eu tava tomando muito susto, mas vamos lá. Eu vou tentar continuar. Então deixa o like se você gosta de mim porque não vai ser fácil, família. Vamos lá então, galera. Vou clicar aqui em Loading Game pra gente continuar de onde a gente parou, tá? Aqui, galera. Era uma área que eu tenho que acertar as cores, tá? Então, ó. Jota. Eu tenho que clicar no Jota. E esse bicho vai descendo e se eu não faço as coisas na ordem certa, ele me assusta, né? Então, Jota, coração, carinha. Ah, mas aí quebrou. O que é isso? O que é isso? Ai! O monstro tá ali. Sai, Mommy. Ai, meu Deus. A Mommy Long Legs apareceu muito rápido. Ela tá aqui, a mão tá esticando e está me dando alguma coisa? Por que que eu aceitaria isso de você, hein? Hein? Eu peguei alguma coisa, galera. Supostamente, eu peguei aqui um papelzinho com 4 bichinhos. E tá falando que é 1 de 3. Provavelmente, eu vou ter que pegar outros 3 papeizinhos desse ao longo do jogo. E eu tô com medo. Ai, meu Deus. O jogo tá ficando cada vez mais interessante, né? Ah, sabia que ia ter um troll desse. Me jogaram aqui pra baixo. Tudo escuro. Mano, é a cara aparecer alguma coisa aqui só pra me dar um sujo? Só de zoeira? Eu tenho um pouco de medo de lugares apertados assim, galera. Eu tenho, na verdade, bastante medo de lugares apertados assim. Eita, coisa legal. Tamo agora na área de estoque da loja. Se eu pular aqui, acontece alguma coisa? Acho que... Não. Ok, tô bem. Tô bem. Tem vários brinquedos aqui. Brinquedo, brinquedo. Um negocinho de pegar o ursinho na máquina. Tá, o que que eu tenho que fazer aqui agora, galera? Eu tô no estoque. Será que eu tenho que achar algum papel? Tem um dinossauro aqui. E um botão. Capacidade. Alguma coisa é uma capacidade, galera. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso aqui. Mas tem um dinossauro pesado aqui que não tá deixando a alavanca subir. Talvez tenha alguma coisa a ver. Aquele gancho de pegar coisinhas que a gente viu assim que a gente entrou nesse lugar. Vou pegar aqui. E com a mão de choque, eu vou... Deixa eu ver, deixa eu ver. Colocar ali. Ah, não. Eu quero aqui, ó. Aê! Mas o que que é isso aqui? Tem uma alavanca, mano. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Deve ser isso, família. Agora foi, papai! Essa Mommy Long Legs não estava aqui. Sai daqui! Olha isso, mano! Vamos continuar nosso serviço aqui, família. Beleza! Agora eu acho que aquela mãe é nossa ali, ó. Grudei a mão aqui. Joguei ali. Tirou o dinossaurão. Eu agora puxo o negócio daqui. Assim. E aí... Uhuhu! Deu certo, família. Conseguimos passar por mais uma parte aqui. Agora a gente tá voltando em um labirinto. Tá me dando um pouco de medo, né? Ó, aí a luz tá piscando. Pra quê que a luz tá piscando? E o que eu acho mais bizarro é que a luz tá piscando. Como que a luz... A luz tá acesa. E em volta tá ficando escuro. Isso não faz o menor sentido. Vai, sobe! Lá vem mais enigme pra gente fazer, galera. Talvez eu tenha que pegar aqui. E colocar aqui. Simples. Não. Não. É isso sim. Aqui, ó. Tem um poste aqui, ó. Passo pelo poste. Aí eu subi, ok. Passo pelo outro poste, ok. O que que eu faço agora? Não é isso, não? Vamos tentar de novo, família. Aqui. Aí aqui a gente sobe. Aí daqui eu tiro. Talvez se eu apertar daqui de cima. Apertar por trás. Passar por aqui e fizer assim. Abriu. Opa! Ai, eu sou o gênio. Agora aqui tá subindo, tá funcionando. Eu tô ficando com medo. Eu tô começando a... Sabia, mano. Nesses lugares de cana eles fazem questão de colocar um negocinho pra te assustar. Tá, tem uma escada aqui. Vamos lá, galera. Vamos subir. Tem uma cadeira aqui que a gente deve tirar pra poder abrir a porta. Não é isso? Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Aquele bichinho ali tá ali, ó. Tá, voltamos pra parte do trem. Agora, na parte do trem, eu acho que agora... Meu Deus do céu, o que é isso que eu faço? Eu desço a alavanca? Ai, meu Deus. Opa! Abriu o trem. Aqui, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso aqui que a gente tem, ó. Bonequinho, o guiú, o bichinho e a mome. Eu devo ter que fazer alguma coisa ainda, galera. Tem aqui, galera, o lugar aqui embaixo? Suspeito lugar! Mas eu vou seguindo nele. Não fui ainda nesse lugar. Tem uma porta. E essa porta abre... Opa! Várias mãozinhas. Será que isso aqui me ajuda de alguma forma? Olha o tanto de buraco, mano. Mas tem algum enigma aqui? Tô sentindo. Ai! Fechou. Me trancaram. Ótimo, tô preso. Tá. Tá rodando um vídeo. É um jogo. Tipo aquele jogo de bater na cabeça da topeira. Beleza, vai aparecer um guiúgui e eu tenho que bater na cabeça dele, né? É isso. Ah, ela de novo, mano. Galera do céu, tô com medo! Aqui! 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 Ai! Ali! Ai! Meu Deus, são muitos guiúgui! Sai! Ai! Ai! Ali! Ai! Ai! Sai! Sai! Ai! Eu ganhei? Eu ganhei! Abriram a porta? Abriram não. Ela me deu um papelzinho na mãozinha dela. Estica. Você estica, né, boneca? Daqui consegue vir pra cá. Cadê? Não era pra ter dois aqui, né? Eu consegui outro. Ai, galera. Abriu uma porta aqui. Vamos lá, né? Segue o jogo. E já me trancaram aqui. Opa! Coisa boa! Isso aqui é o quê? Um jogo de pular? O que que é isso aqui? Pulo aqui. Ai, talvez eu tenho que ir direto ali pra cima. É isso. É isso, família. Pai, é pro player também, tá? Aqui é o típico lugar que vai soltar um gás na minha cara e eu vou tomar um belo de um susto, né? Óbvio. Óbvio. Tem um lugar pra esquerda e o lugar é escrito não entre. Vamos porque não entre, né, galera? A gente... Ai, ai. Talvez não seja aqui, né, galera? Talvez seja pro outro lado ali mesmo. Cadê aqui? O que é isso aqui? Não. Não. Ele de novo não. O Ugi Ugi de... Mano, de novo? Não é o Ugi Ugi. É a esposa do Ugi Ugi. Olá. Olá. O que você tá olhando ali? O que você... Não. Não. Oh, meu Deus do céu. Coisa boa. Ela simplesmente abriu e foi embora? Então ela talvez seja minha amiga. Pera aí, Mami Ugi. Eu quero ser seu amigo. Cadê vou... Não deu tempo dela correr tão rápido. Aqui vai ter um enigmazinho de pegar choque. Tá? Vou pegar o choque aqui e levar pra cá. Abriu aqui. Pegar a mão de choque aqui. Abri aqui. Ó, eu fui ligeiro, família. Eu fui ligeiro e fiz um esquema aqui. Eu consegui abrir três portas de uma vez. Não sei se era pra fazer isso ou se eu vou ficar preso no jogo. Só sei que agora eu tô do outro lado do carrinho. Top. Abriu. Às vezes é isso. Mas eu tenho que ir puxando esse carrinho aqui por esse trilho. Deixa eu ver aqui. Eletricidade pra gente aqui. Eu abro aqui. E agora? Nossa, só esse trampo, hein? Abri aqui. É isso? É isso? Liberei espaço? Liberei espaço pro carrinho passar. Top. Aqui vocês tão vendo que é um labirintuzinho, né, galera? É um labirintuzinho pra gente ir puxando o carrinho. Eu pego a energia daqui e coloco aqui. Que vai me dar mais uma mão de energia aqui pra eu colocar aqui. E aí eu tiro dessa daqui e coloco aqui. Eu sou muito pro player, galera. Olha só. Assim, eu acho que eu nasci pra jogar esse jogo, pra ser sincero. Aqui, eu acho que eu pego o carrinho agora e desço com ele aqui. É isso? É isso? É isso, família! Quebramos ali o portão que a gente não tava conseguindo abrir. Seguindo aqui, a gente tem um buraco negro pra cá e um caminho aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, um buracão aqui. Alguma coisa tá me dizendo que eu tenho que pular nesse buraco e eu vou. Pra cá tem uma porta, aquela porta que a gente já viu. Uai, família, voltamos aqui pro trem. E liberar agora uma nova alavanca pra gente puxar. Algum lugar abriu aqui pra gente ir agora, galera. O que que abriu? Será que é isso aqui que abriu? Deixa eu ver. Caramba, mano. Só pode ser isso aqui, galera. Ah, papai! Abrimos um novo lugar, galera. Ai, meu Deus. Aqui o lugar tá cheio dessas minhoconas aqui esquisito, olha. Ô, Deus! Ah, família. Mais um enigmazinho chato pra gente, é isso? Consegui. Daqui... Daqui... Eu tenho que vir pro outro lado. Eu vi que no lado tinha alguma coisa aqui. Daqui... Abri! Deu! Deu! O que que deu aqui, família? O que que deu? Era pra ter dado aqui, uai. Pô, estranho, mano. Nada aqui... Acho que essa porta tava aberta. Será que tá alguma coisa aqui? Galera, vocês tão percebendo? Olha só, fica em silêncio. Vocês tão escutando? É como se tivesse um milhão de pernas andando perto do lugar que a gente tá. Um milhão de pernas me lembra uma centopeia. Eu tô ouvindo essas pernas, mano. Deixa eu entender, família. O que que vai ser agora? Eu vou correndo, vou correndo. Isso aqui é um... É um... Round 6, né? Luz acesa, eu não ando. Luz apagada, eu... Sai. Sai. Tá. O que que eu faço aqui? Eu não tô entendendo aqui. Luz apagada, eu ando. Luz apagada, eu ando. Tá, mas eu não tô achando... Parei de andar, parei de andar. Parei de andar. Apagou, eu ando. Apagou, eu ando. Apagou, eu ando. É um labirinto. É um labirinto. Vocês tão vendo? Parei de andar. Apagou, eu ando. Apagou, eu ando. Apagou, eu ando. Tá, e se eu andar com o mesmo carro... Entendi. Agora eu entendi por que que eu não posso andar com a luz acesa. Porque o bicho ganha um teletransporte. Não tô andando, não é pra levar a sua. Vai, corre, 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 maldão. Tá, agora eu vim pra cá, é isso? Beleza, beleza, beleza. Tô parado, tô parado. Tô 100% parado. Tô 100% parado. Ah, isso aqui me ajuda. Parei, tô parado. Tô parado, por que que você tá andando também? Eu tô parado. Tá. Tá, e agora? Parei, parei. Venci? O bicho tá ali por cima. O bicho tá ali por cima. Meu Deus, tá, mas eu não sei mais pra onde eu tenho que ir. Vamos lá, família. Tô parado, não anda pra... Não, eu tô parado, tô parado. Tô parado, tô parado, tô parado. Ai, eu tô com medo. E o bicho tá chegando, cara. E o bicho tá chegando. Ai. Galera, por onde que eu passo aqui, velho? Por onde? É por aqui? Parei. Vou tomar assusto. O bicho tá atrás de mim. 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 Ai, vai, 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 vai. Vai, 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 vai Vai, vai, parei Parei, parei, o bicho tá atrás de mim O bicho tá atrás de mim, o bicho tá atrás de mim Vai, 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 vai Aí o bicho não para um momento Isso tá me deixando um pouco tenso Ai, ali Morri, morri, morri O bicho tá em cima de mim, o bicho tá em cima de mim O que eu faço agora? Cada vez que eu perco, eu entendo um pouco mais do jogo Tá, isso é um bom ponto Quebrei, quebrei o vidro Tô salvo, tô salvo do bichão Ai, meu Deus, cadê? Buraco, buraco Entrei no buraco Fiquei tonto, fiquei tonto Passei, vamos lá Vamos lá, aqui agora O que eu tenho que fazer aqui, deixa eu ver Ai, meu Deus, galera, ó, e uns outros bichos Aqui diferentes já que vão aparecer pra me aterrorizar Ó, tô subindo aqui Alguma coisa, sobe Beleza Viemos agora pra, opa Mais um lugar pra gente ir pra cima Isso é uma fábrica de brinquedos abandonada Eu já visitei uma fábrica de brinquedos Era muito grande Mais grande a ponto de ter umas crateras Um trem Que isso, mano? Isso aqui não é uma fábrica de brinquedos Mas fica na cidade Beleza, mais um enigma aqui pra gente descobrir Que família, ó Uma água suspeita Deixa eu entender aqui o que a gente pode fazer Tem alguma coisa aqui em cima? Deve ser aqui Deixa eu ver Tem uns botões aqui Footage, nove Não sei o que Não fala inglês A gente aperta Bora Gira mais uma vez Mais uma Ó Preciso de colocar um bichinho no scanner ali Vou vir pra cá Vamos em busca desse bichinho Ó, é esse bichinho É isso É isso Como é que eu pego ele aqui? Tem uma alavanca Não faz nada alavanca Tá, é um elevador Ótimo Tá Tem um botão aqui Tem outro botão aqui Eita, aqui é um labirinto, né? Vocês entenderam, né? Esse aqui é pra... Ah, tá Esse é pra descer E esse é pra subir E os botões vão mudando as setas Então calma Vamos entender que é a parada Família, ó Os bichinhos estão subindo aqui, né? Se eu aperto esse botão Eles vão pra direita Aí da direita Vai subindo Vai subindo Vai subindo E... O bonequinho se perde Então É pro outro lado mesmo Aqui o bonequinho vai subindo Vai subindo Vai subindo E vão subir um pouquinho pra ver, ó Calma Eles estão caindo aqui Parou Aí a gente aperta aqui Eles vêm pra cá Beleza Top Agora a gente sobe mais um pouco E aí aperta Qual que é o botão que aperta aqui? Desse aqui Esse aqui vira pra baixo Então esse aqui é assim mesmo A gente tem que apertar agora Esse ali É isso, família É isso! Sobe mais um pouco, analdão Sobe mais um pouco E agora os bonequinhos estão caindo aqui Então a gente vira esse botão aqui, ó E aí eles caem no pau do papai É isso? Vira pra lá Vem pra cá, vem Não Vira pra cá Assim, ó Não O papai Não Então volta Agora vem Ih, é isso? Ó Dois papéis e o boneco aqui, papai É isso! Vamos lá, família Agora desce Desce, 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 desce Agora eu tenho que colocar o nosso bonequinho ali Mais um giro Mais um giro E é isso, família É isso! Agora a gente pega o bonequinho E eu coloco ele aqui Perfeito 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 Agora a forma Ah, eu jogo é muito Eu jogo é muito Beleza Dutinho pra gente Ih, vão de duto Nada aqui Uau Beleza Beleza Deixa eu entender aqui, família Tá Não é aqui Não é aqui Tem alguma coisa aqui? Opa Tem Tem ali Então Aquele de sempre, família Aquele de sempre, tá Girou aqui Girou aqui Abriu aqui Ó a velocidade Ó a velocidade, ó Energizei a mão Vamos Foi Liguei aqui Energizei Ai, eu jogo é muito Credo Continua trancando a porta, né Não valeu de nada isso aqui Deixa eu ver Daqui Eu passo pra cá Passo pra cá E passo pra cá Deu? É isso? É isso, família É isso, é isso Alguma coisa Pô, ficou pra cá Só tem o duto aqui, galera Então vamos no duto De novo Um duto esse que a gente, né Tem frequentado bastante Pra cá, será? Ai Que isso, mano Cai Eita Ai Que isso, mano Que isso Que isso Não, mas pera aí, velho Pera aí Toma na cara Toma na cara Sai Sai daqui Sai daqui Mano do céu Sai daqui, velho Olha a mão desse bicho Abre Eu não tô entendendo Você vai me assustar? Agora eu não tô tomando mais susto, não Ela tá me dando tempo pra correr? Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar de afronto Três Dois Um De afronto Fiz isso Porque assim eu vou saber Como é o susto Pra não ficar com medo Na hora que eu realmente estiver jogando Ó Vamos lá O bicho vai aparecer aqui Beleza Vai me dar dez segundos pra eu correr, família Bora 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 Tá me dando tempo Tá me dando tempo pra correr Beleza Cinco Beleza Quatro Beleza Três Beleza Dois Beleza Um Agora o pau vai quebrar Agora ela tá correndo atrás de mim Agora o negócio vai ficar louco E eu estou correndo loucamente Ela com certeza vai aparecer em algum lugar Onde eu não vou estar esperando Com toda certeza Não tem nada aqui Abaixou Abriu A gente vem pra cá Corre, corre, corre Naldão Corre, 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 corre Me caíram Me jogaram pra baixo Fui boi coitado Fui boi cotado É, esses lugares escuros Eu vou tomar um susto Eu tenho certeza Ai Staph only Ai Meu Deus do céu Várias cores Várias cores Abre esse Abre esse Abre esse Abre esse Tá, abriu aqui Bora, Naldão Bora, Naldão Tá, o que eu faço aqui? Não tô entendendo É uma ordem Dois azul Um vermelho Dois azul Três verde Vermelho Azul Verde Amarelo Abriu Abriu Era a sequência ali de cima Galera E a gente segue como? Vazado Corre que tá mansinho demais Esse negócio Sabia 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 Não, 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 não Tá correndo atrás de mim Tá correndo atrás de mim Com uma voz muito bizarra Escondi Aqui Aquela não me vê Aquela não me vê Olé Olé Vamos lá família Sai daqui Supostamente eu posso voltar agora Pro lugar onde o bichinho tava Né E ele não vai tá mais aqui Ou vai Ó Ótimo Não está Beleza Eu tenho que colocar alguma coisa aqui Mas o que que eu pego galera? Energia Deve ser energia 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 É isso família É isso Botei fogo na parada ali ó Será que era Essa forma de acabar com a Momilong Legs? Baixar essa alavanca E se eu colocar o trem que eu peguei aqui É isso? Eu peguei alguma coisa Eu não peguei família? Peguei pô Uma bola Caramba galera Que Pera Ó É isso É isso Agora Agora o trem tá Tá completo Agora eu vim aqui Boto o choque aqui Será que é isso família? Ai Gerou uma outra roldana Essa que é a roldana Que eu coloco aqui mano É isso família É isso É isso papai É isso Vamos lá Vamos lá Agora é só fazer a história Ai Não 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 Ah tô enconralado família Será que eu consigo me esconder? Vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Fecha 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 não Fecha Fecha Será que é que ela te vê? Tô escutando passos Passou Tô ouvindo passos Tô ouvindo muito Muitos passos Parei de ouvir passos Ai meu Deus Tô com medo velho O bicho pode tá aqui Em qualquer lugar Ai Tá Talvez ele ter saído daqui Da reta do negócio Que era pra eu ir Vamos lá família Beleza Tira Ah velho De novo não mano Ah que isso mano Ai é troll 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 Ai eu tô preso Ah não família Que isso mano Que isso mano Ai não Não tem necessidade nenhuma disso não família Ai Ai Não não mano Mão aqui Ai meu Deus Mão aqui também Não Calma família Calma Mão aqui Nossa galera Vai ir na alda Pô fui rápido mano Fui rápido Era pra eu ter conseguido ir mano Ai vamos de novo galera Ó Aqui eu vou girar a roldana e pau já vai quebrar Ó Quebrou Quebrou Pau quebrou Foi Lindo 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 Tô jogando fino Tô jogando fino Tô jogando fino Um buraco Pula Pula Mais um buraco Perdi Perdi O que eu perdi família Não aqui eu viro Aqui eu abro É isso É isso família É o bimibolo Bora Bora Mão azul Eu tenho a mão azul Tenho a mão azul Ai mão azul Ai Ah não 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 Corre na aldão Corre na aldeia agora É isso É isso É isso É isso É isso família É isso É, né? É, né? É, né? Pra você ver, pra você aprender Entendeu? Nem tudo na vida São flores, tá? Mommy Long Leg Toma, toma É, né? Ah, não, mas o que é isso aqui? Não, para Não, não Não acabou não, família? Não O que é isso? Não, é mal Mas eu pelo menos venci a Mommy Long Legs E agora eu subo isso aqui Consegui esse caminho pra ver o que vai dar, família Ah, a Poppy Com mais um papel É isso, família Os três papéis que precisavam, a Poppy me deu Vamos lá, vamos lá Agora, supostamente, eu interajo com o trem Eu acho Bonequinho, Ugi-Ugi, gatinho e Mommy Long Gatinho É isso, beleza Cores, vermelho, amarelo, vermelho e azul Vermelho, amarelo, vermelho e azul 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 Isso É, família, eu não tô entendendo agora não É isso? É isso, é isso O trem tá andando, galera Agora sim, família Agora sim a gente vai pra fora dessa fábrica de brinquedos assustadora Fala sério, mano Que fábrica é essa, mano? Tem um trem, mano Não tem uma fábrica Qual que é a ideia disso? A gente vai ficando dando de trem Dando rolezinha de trem, é isso? Tem alguma coisa vermelha pitano É, é, é Stop Train É isso? Beleza Freio o trem E aí? O trem capotou E moral da história Eu continuo preso na fábrica É isso? Continuei preso na fábrica No fim das contas Significa que vai ter uma parte 3 desse jogo em breve Esse vídeo ficou um pouquinho longo Mas foi porque a gente foi até o final Pra tentar zerar esse jogo Será que essa Mommy Long Legs existe na vida real? Tem alguma coisa relacionada a ela fora dos games? Tô muito curioso E eu vou atrás Pra entender um pouco mais Sobre quem é a Mommy Long Legs Mas como o vídeo tá muito longo Isso eu vou deixar pra um próximo vídeo Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra ajudar a gente a bater 20 milhões de inscritos ainda esse ano E me siga no Instagram Que é arroba Enaldinho Beleza? É isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E Bye